Diz que me ame quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual, nossa ligação perdeu o sinal Você me usou, me deixou E aqui é a botega das manas, chora manas, chora o nome, sério O que dá mídia, o moral de Camacan E coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Que ouve sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ame quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual, nossa ligação perdeu o sinal Você me usou Me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia e o celular na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Diz que me, diz que me ame quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual, nossa ligação perdeu o sinal Você me usou Você me usou Me deixou Me deixou Diz que me, diz que me, diz que me, diz que me Diz que me ame quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual, nossa ligação perdeu o sinal Não perdeu o sinal Você me usou Me deixou Me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me Diz que me Trai, trai sim Trai, trai sim E trairia de novo Você Você queria ser sucesso Sozinha E olha só pra você Eu assinei o Netflix sem poder E fiz até um jantazinho pra impressionar você E você E você não veio Você Você só quer Na boca do povo Trai, trai sim E E trairia de novo Você Você Queria ser sucesso Então tá aí Seu nome Na boca do povo Trai, trai sim E trai E trai sim E trairia de novo Você Queria ser sucesso Então tá aí Seu nome Na boca do povo Chama no WhatsApp 739 814 5746 E aqui é Botega das Manas O que dá mídia? O moral de Kama Kama Eu sei Eu sei que é difícil admitir Não existe mais aquele beijo quente E nos seus olhos que não está contente E eu Sempre tentando a mim usar as brigas Me arrebentando pra salvar as nossas vidas E eu E eu Porque eu te amo Mesmo sabendo todo o mal que me causou Sigo te amando Porque eu te amo Eu nunca vou admitir que esse amor Tá acabando Porque eu te amo Se ao meu lado não consegue ser feliz Porque eu te amo Não Não Eu não vou Eu não vou te prender Já vi que a melhor solução é aceitar o não e parar de sofrer Não Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou te obrigar Insistindo esse amor solitário, amando por um não é adiantar Gente Não, eu não vou, eu não vou te prender Já vi que a melhor solução é aceitar o não e parar de sofrer Não, eu não vou, eu não vou te obrigar Insistir nesse amor solitário, amando por um não vai adiantar Ai, 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 ai Estourou a mão, explodiu, a outra me cede Eu sei que é difícil admitir Não existe mais aquele beijo quente Vindo seus olhos que não está contente E eu, sempre tentando amenizar as brigas Me arrebentando pra salvar as nossas vidas E eu, e eu, e eu, e eu Mesmo sabendo todo o mal que me causou Sigo te amando Eu nunca vou admitir que esse amor está acabando Se ao meu lado não consegue ser feliz Porque eu te amo Não, eu não vou, eu não vou te prender Já vi que a melhor solução é aceitar o não e parar de sofrer Não, eu não vou, eu não vou te obrigar Insistir nesse amor solitário, amando por um não vai adiantar Não, eu não vou, eu não vou te prender Já vi que a melhor solução é aceitar o não e parar de sofrer Não, eu não vou, eu não vou te obrigar Insistir nesse amor solitário, amando por um não é adiantar Nenê, se você destruir esse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que o meu Mais seu do que o meu Eu não tenho suporte pro que você faz comigo Só pareço ser forte, mas o teto é de vidro Será que você não tem medo de chegar em casa e dar de cara com nada De cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada Vai, mana Nenê, se você destruir esse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que o meu Nenê, se você destruir esse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que o meu Mais seu do que o meu E o momento do sucesso é 7, 3, 9, 8, 8, 29, 4, 8, 6, 3 E aqui é a botega das manas Será que você não tem medo de chegar em casa e dar de cara com nada De cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada Nenê, se você destruir esse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que o meu Nenê, se você destruir esse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que o meu Mais seu do que o meu Mano, tenho que te contar uma coisa Larguei a bebida Só não lembro onde Sua cara E aqui é a botega das manas Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas A perna bambiou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra variar, cê queimou a largada Tentou até ligar pro extra Sua sorte eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando Pediu outra rodada Ô mana, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Ô mana, cê tava bebaça Tomou tudo Tomou coração Não tomou vergonha na cara Ô mana, cê tava bebaça Tomou tequila Subindo na mesa Subindo na mesa Virando garrafa Ô mana, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou vergonha na cara Tomou vergonha, mulher É pra cá Esquece onde largou a cachaça Então vem com as manas Rook da Mídia O moral de Kama Kama Diz que aguenta bebida Tomou duas seguidas A perna Bandeou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra variar Cê queimou a largada Tentou até ligar pro extra Sua sócia Eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando Pediu outra rodada Ô mana, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Ô mana, cê tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Só não tomou vergonha na cara Ô mana, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Ô mana, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou vergonha na cara E aqui é o Bodega das manas E aqui é o Bodega das manas Tô parecendo cachaceira de primeira viagem O que ele fez comigo por a sacanagem Isso não se faz em com cachorro Coração tá me batendo e dando esporro A culpa é de alguém A culpa é de alguém que só brincava comigo Que nunca me fez bem Só eu que não via isso Eu chamando de bem E ele me traindo Oh moço Oh moço Eu tô bebendo água do fundo do poço O Taosso O Taosso Oh moço Se ele quiser a trouxa aqui Volta de novo De novo O Taosso A parte boa do chifre É que a gente bebe com gosto E aqui é o Bodega das manas Tô parecendo cachaceira de primeira viagem O que ele fez comigo por a sacanagem Isso não se faz em com cachorro Coração tá me batendo e dando esporro A culpa é de alguém Que só brincava comigo Que nunca me fez bem Só eu que não via isso Eu chamando de bem E ele me traindo Oh moço Eu tô bebendo água do fundo do poço O Taosso Oh moço Se ele quiser a trouxa aqui Volta de novo De novo Oh moço Eu tô bebendo água do fundo do poço O Taosso Oh moço Se ele quiser a trouxa aqui Volta de novo De novo O Taosso A parte boa do chifre É que a gente bebe com gosto Ah, mana Fui falar em saudade O assunto era só ele Então chora, mana É normal superar Só que é mais devagar Do jeito que você tá Duvido que me amava Você lá fora vai curtindo as festas da cidade E aqui dentro tá sobrando ausência de felicidade Você vai virando a página Eu vou virando lito Você de boca em boca E eu de bico em mico Já declarei falência Do meu fígado e do poço Se quiser me encontrar Tô morando no fundo do poço Você vai virando a página Eu vou virando lito Você de boca em boca E eu de bico em mico Já declarei falência Do meu fígado e do poço Se quiser me encontrar Tô morando no fundo do poço Se você tá ouço Agora você vai curtindo as festas da cidade E aqui dentro tá sobrando ausência de felicidade Você vai virando a página Eu vou virando lito Você de boca em boca E eu de bico em mico Já declarei falência Do meu fígado e do poço Se quiser me encontrar Tô morando no fundo do poço Você vai virando a página Eu vou virando lito Você de boca em boca E eu de bico em mico Já declarei falência Do meu fígado e do poço Se quiser me encontrar Tô morando no fundo do poço Sem você está osso Sem você está osso E aqui é a bodega das manas Chora, mana Chora não, Zera CDP Record Seu sucesso começa aqui Oi, amor Não precisa se justificar Não perca o seu tempo Com quem você está e o que está fazendo Que horas você volta Porque eu já sei Eu posso até Adivinhar o que a sua amante está fazendo Tá deitada na cama Sorrindo de canto, você me atendendo Jurando, mentindo Eu já tô sabendo Eu vi seu carro estacionado Na garagem do 27 Mulher desconfiada, detetive e GPS E o Gaspão tá batendo na porta Levando 18 anos Aquele que a gente gosta E se me perguntar como é que eu sei Tô aqui do lado, eu tô no 26 Essa é a regra do jogo O que não quer pra si Não faça com o outro Eu já descobri Tô no quarto do lado Tô te dando troco No mesmo motel que você tá com ela Essa é a regra do jogo Tudo que a gente faz Um dia vai ter volta Se ontem eu chorei Hoje é você que chora Me diz o que cê vai fazer agora Se vai bater na porta ou vai embora Eu vi seu carro estacionado Na garagem do 27 Mulher desconfiada, detetive e GPS E o Gaspão tá batendo na porta Levando 18 anos Aquele que a gente gosta E se me perguntar como é que eu sei Tô aqui do lado, eu tô no 26 Essa é a regra do jogo O que não quer pra si Não faça com o outro Eu já descobri Tô no quarto do lado Tô te dando troco No mesmo motel que você tá com ela Essa é a regra do jogo Tudo que a gente faz Um dia vai ter volta Se ontem eu chorei Hoje é você que chora Me diz o que cê vai fazer agora Se vai bater na porta ou vai embora Chora, mana! Chora não, Zera! Volta pros meus braços, amorzinho Deixa eu te chamar de neguinho Passa o tempo que passar Eu vou te amar Pode voltar Eu não entendo por que você foi embora Esqueceu sua camisa listrada, tom de rosa Seu perfume tá impregnado nela, meu amor Parece que foi agora que você tirou Eu minto quando digo que não estou com saudade Que quando toca a nossa música Não dá vontade de te ter Eu minto quando você liga e não atendo Você se arrependeu Você se arrependeu Deu pra perceber E agora quer me convencer De volta Volta pros meus braços, amorzinho Deixa eu te chamar de neguinho Passa o tempo que passar Eu vou te amar Volta Volta pros meus braços, amorzinho Deixa eu te chamar de neguinho Passa o tempo que passar Eu vou te amar Pode voltar Eu minto quando digo que não estou com saudade Que quando toca a nossa música Não dá vontade de te ter Eu minto quando digo que não estou com saudade Eu minto quando você liga e não atendo Eu minto quando digo que não estou com saudade Você se arrependeu Deu pra perceber Deu pra perceber E agora quer me convencer De volta Volta pros meus braços, amorzinho Deixa eu te chamar de neguinho Passa o tempo que passar Eu vou te amar Pode voltar Volta Volta pros meus braços, amorzinho Deixa eu te chamar de neguinho Passa o tempo que passar Eu vou te amar Pode voltar Alô Natinho Estourado Cheiro Amor Pode voltar Ah, mana Meu coração tá sofrendo de tanto amar errado Então vem comigo Outra vez nós brigamos Por motivo idiota Você bateu a porta e me deixou chorando Dizem tanta besteira que até não me ama E já tem outros planos E agora o que eu faço sem você E aqui tô sem rumo e rodando Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você Morrendo de saudade Sofrimento em alta Tô indo no bar pra apagar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir E depois te ver batendo a porta Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você Morrendo de saudade Tô lembrando da briga ouvindo as manas Meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir E depois te ver batendo a porta Para, pensa e volta E aqui é Budega das manas Outra vez nós brigamos Por motivos Por motivos idiota Você bateu a porta e me deixou chorando Dizem tanta besteira que até não me ama E já tem outros planos E agora o que eu faço sem você Aqui tô sem rumo e rodando Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você Morrendo de saudade Sofrimento em alta Tô indo no bar pra apagar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir E depois te ver batendo a porta E eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você Morrendo de saudade Tô lembrando da briga ouvindo as manas Meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir E depois te ver batendo a porta Para, pensa e volta Tô lembrando da briga ouvindo as manas Meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir E depois te ver batendo a porta Para, pensa e volta Me volta Me volta Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desce uma doze atrás da outra E bora ver quem continua em pé Eu aceitei um fim sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma Bebendo em falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desce uma doze atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Eu sofro onde eu quiser Desce uma doze atrás da outra E bora ver quem continua em pé E o número do sucesso é 7, 3, 9, 8, 8, 29, 4, 8, 6, 3 E aqui é a bodega das manas Eu aceitei um fim sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma Bebendo em falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desce uma doze atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desce uma doze atrás da outra E bora ver quem continua em pé Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei E uns dez cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe com as manas não E aqui é a bodega das manas Chora, miséria! Eu já vi Eu já vi E tô me segurando Pra não ir aí Se eu for Quero brigar Fica feio Pra mim Eu não sou assim Por isso lá e pro lá todo poder que uma vingança tem Por pisar Por pisar e machucar o coração de alguém Por pisar e machucar o coração de alguém E sentir a revolta de uma pessoa enganada Pagando preço na mesa Como era dobrar Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei E uns dez cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar o pano nessa traição Nem vem bater na minha porta Pede meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe com as manas não O que da mídia O moral de Camacan O que da mídia O moral de Camacan Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei E uns dez cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar o pano nessa traição Nem vem bater na minha porta Pede meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe com as manas não Lindo Carvalho O fotógrafo estourado de luz Ae, e, 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 e... e, 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 O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão Traquejando uma boiada, tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada